O CS2 atualizou e como vocês viram no vídeo que eu postei ontem, de tudo, o mais importante é que a Dust2 saiu do beta e deu lugar a Mirage. E como toda atualização do CS, muitas coisas até então escondidas nos arquivos da Valve vazam para o público. E óbvio, dessa vez não foi diferente. Muitas imagens de como vários mapas estarão no CSGO vazaram, incluindo essa daqui. Sim, rapaziada, isso daqui é CS2. Não sabemos qual mapa, não sabemos onde, porém, pelo nome do arquivo, acredite ou não, isso daqui para a parte do mapa da Inferno. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiable site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até Resgatar Bônus e aplicar o Pondog. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, Face It e, claro, não dá vac. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2 o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPS Go.app, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. E rapaziada, prestem atenção. Ontem eu falei para vocês sobre o mapa da Mirage, que agora está no beta do CS2. Só que é o seguinte, esse mapa da Mirage é temporário. Isso porque, embora em questão de iluminação e textura, esse mapa esteja totalmente diferente da Mirage do CSGO, estruturalmente é o mesmo mapa. Não é à toa, grande parte das Smokes do CSGO continuam funcionando no CS2. Mas isso eu vou falar para vocês que já descobrimos que o mapa da Mirage sofrerá um remake total. Ou seja, estruturalmente o mapa vai mudar. E vai mudar muito. O criador e desenvolvedor do Steam Database, que para quem não sabe, é uma plataforma que monitora tudo o que acontece internamente na Valve e Steam. Enfim, o dono do Steam Database fez um tweet onde ele afirma ter encontrado um arquivo dentro do jogo chamado Além desse arquivo com o nome já bem sugestivo, afinal, né, está escrito ali, Building, Mirage, região do apartamento. Pode ser quanto palácio, quanto ali em direção a B, enfim. Além desse nome que já revela muita coisa, imagens foram descobertas. A primeira imagem, rapaziada, essa daqui, definitivamente, é aquela zona perto da base TR que leva em direção ao Bombsite B. Ó, esse cartinho aqui que você sobe, porém, na imagem dá para ver que há algumas grados de proteção nessa região, grados que não existem, né, hoje em dia. Dá para notar também que esse apartamento aqui, agora ele está muito maior, hoje. Pequenininho, na imagem aqui dá para ver que ele ganhou até alguns andares. A outra imagem descoberta é essa daqui, e aí eu já consegui identificar que é logo ali a entrada do tapete, onde hoje temos a televisão. Exatamente essa região, rapaziada. Só que, né, ela estará maior. E como que eu sei? Por conta dessa porta vazada. Aqui na imagem, ali no canto esquerdo, dá para ver exatamente essa porta, e do lado de fora da porta a gente consegue ver aquela grade, que na imagem anterior mostra que é essa região. Então, basicamente, a primeira imagem nos revela onde é essa parte do mapa, tem ali uma gradezinha, e essa gradezinha na segunda imagem serve para mostrar que é na entrada do tapete. Essa escada está quebrada para impedir o acesso, né, para fazer sentido, não dar para subir nessa escada. Então, está ali para fazer parte do ambiente, e para ir em direção a B, você provavelmente precisa seguir naquela porta ali. As outras duas imagens que foram descobertas, uma é essa daqui, que aparenta ser uma área ali apenas para cenário, é para jogar a iluminação, para onde realmente importará. E a outra imagem, que é um pouco mais interessante, mostra ali o que eu quis dizer, inclusive, a miragem hoje, essa mesinha aqui, está ali no canto, ó, não está com a televisão em cima, ainda. Então, muito, muito, polex, muito, fevereira, a miragem de vocês vai mudar. Mas, para mim, a felicidade, e a felicidade do Luquinhas, um mapa que até então não havia dado pistas no CS2, apareceu. Anubis estará no CS2. De verdade, é o mapa mais bonito do jogo, mano. Tem um league nessa água. Mano, você está maluco? Eu vou passar aqui as imagens, não vou ficar enrolando muito, não. Ó, a região ali do meio. Bom site A, incrível, fantástico, lindo, maravilhoso, perfeito. Mano, esse mapa fará muito sucesso. Ele é gostoso, assim. Quem não gosta, porque ainda não deu a oportunidade de jogar, porque é demais, ó, aqui a região que eu chamo de Nilo. Ali no fundo, a região do escuro, dá para ver o tipo de iluminação que terá. Uma luz branca, uma luz mais clara. É, ele está demais. Eu vou deixar passando para vocês aí agora na tela comparações do mapa da Anubis no CSGO em comparação com a Anubis no CS2. O mapa está muito mais bonito, principalmente na questão da iluminação. Além disso, assim como no Bombe B, que foi adicionada uma marcação em vermelho, no Bombe A também foi adicionada essa marcação. Só para vocês não se confundirem onde está ou não para plantar. Imagens da Vertigo também foram vazadas e com elas podemos notar que está tendo uma grande atenção no quesito iluminação. E falando em iluminação do CS2, a iluminação do mapa anciente também foi atualizada. Isso porque, nas primeiras imagens vazadas, o mapa se mostrou completamente iluminado. Muito branco. Muito branco mesmo. E agora, essa luz está um pouco mais amarelada. Um pouco mais escura. O fato é que mudou, e mudou bastante. Vou mostrar aqui algumas imagens comparativas, ó. As duas imagens são do CS2. A diferença é que a da esquerda é quando o CS2 foi lançado, né? Lá a primeira vez, quando se achando o CS2. Enfim. E agora, direita, como está esse momento? Então, está um pouco mais amarelada. É nítido. Bombe site A. Bombe site B, dá para notar um pouco menos. Meio, dá para notar um pouco mais. E a base TR, que por esse ângulo não importa, porque é inacessível. Essa mesma melhoria na iluminação aconteceu aqui no mapa Kennels. Lado esquerdo, como era antes. Lado direito, como está agora. Água menos azul. Um pouco de limo ali nas pedras, vocês conseguem reparar. De fato, mais realista. Temos novas imagens também do mapa da Overpass. Que foi um mapa, né? Que teve aí completo remake. Está completamente diferente do que era no CSGO. O cara está ansioso para jogar Overpass. Estruturalmente, não está tão diferente assim. Talvez uma mudança ou outra. Mas não mudou só a iluminação. Ah, não. Mudou tudo. Tudo de visual mudou. E o mesmo acontecerá no mapa da Inferno. Já sabíamos disso, rapaziada, graças a um pequeno trecho que vazou em um daqueles três trailers divulgados pela Valve há cerca de três meses, quando o beta do CS2 foi divulgado para nós. E agora temos essa imagem aqui, que é um tanto quanto bizarra e acreditem. É da Inferno. E sabemos disso porque essa imagem foi descoberta nos arquivos secretos do CS2 cinco vezes, todas com o nome Inferno. Agora, onde dá Inferno? Eu não sei. Mas é aquilo. A Inferno terá um remake total. Eu acho, não só eu, como várias pessoas, que provavelmente isso daqui faz parte de alguma base. Uma base CT ou TR? Não sei. Para mim, faz sentido ser na base TR. E aí, quero trazer um outro ponto para vocês. De nível de realismo, teremos nessa Inferno do CS2, cara. Eu estou, assim, ficando assustado. Confesso. Meu PC vai sofrer, mas eu vou aguentar. Eu tenho medo de alguns PCs por aí não tancarem isso daqui, não. Mas vamos ver. Vamos aguardar. Tem muita coisa ainda para sair. Aproveitar esse final de vídeo, pegar uma faquinha para vocês no que drop, né? Para vocês, mas por sete dias, para mim. Vou logar aqui para assistir no site. Coloquei um dinheiro mais cedo. Estou com 1.200 dólares. Dá para abrir. Eu vou abrir caixa de faca. Vou abrir aqui a caixa de faca. Cinco. Cinco de uma vez. A faca mais cara, eu retiro e mando para um de vocês que utilizar o condolho para encher o formulário. A faca ainda para surtear. Vamos ver aí qual que é mais caralho. Mano. Para, desgraça. As outras quatro foram horríveis, né? Mas essa falconzinha aqui está chamando para caramba. Vamos retirar aqui a falconzinha. Lembrando, rapaziada, entrem no que drop, usem o meu cupom, cupom dog, dá 10% de bônus, mais 50 centos de graça para você já abrir uma caixa. E o que drop não é um site de renda extra. É um site para você pegar aquela grana que você já ia jogar fora. Já ia gastar com algo não tão bom. Eu sou ostentador. Gosto de gastar com as gatinhas. Deposite aqui no site. Quem saiba, você saia com uma skin muito mais cara do que o valor que você depositou. Aí você preenche o formulário direitinho e daqui a uma semana, talvez, você receba essa falconzinha que eu estou recebendo agora. É uma falcon doppler, mano. Falcon doppler que... O CS2, assim como todo skin doppler, está um chuchuzinho. Use o cupom, preenche o formulário. Além dessa faca, várias outras que eu ainda vou mandar. E uma alp fade, que é a alp mais bonita do CSGO que drop é o melhor site de abertura de caixas do mundo. Use o cupom dog. É isso. Se inscreva no canal também. Deixe o like nesse vídeo. Todos os dias, dois vídeos novos. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Próximo, três, três, sete. Fá, do... Próximo, três, sete.